Perna direita, bateu, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, gol, gol do Ceará, Felipe Bachola, celebrado ali pelos companheiros, fazem a festa com Felipe Bachola, ele abre o sorriso, faz o primeiro gol do jogo, de perna direita, olha só, foi vagarosamente pra bola, bateu de perna direita pro gol.